Virada olímpica ou virada simples? O que é melhor? O que é mais rápido? Pra quem tá começando, já tem que aprender a virada olímpica ou não? Pode fazer a virada simples. Se você tem alguma dessas dúvidas, esse é o vídeo certo pra você, porque eu vou te explicar tudo. Então, vem comigo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala, galera da natação! Eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. Seja muito bem-vindo. E vamos comparar essas viradas, virada olímpica ou virada simples, o que é melhor e o que é pior, se tem alguma coisa que é pior mesmo. Mas antes, não se esquece de já se inscrever. Clica aqui no botãozinho, é de graça. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma das dicas, nenhum dos próximos vídeos. E vai lá no Instagram também, pra você seguir o perfil, porque tem conteúdo exclusivo lá no Instagram. Quando me perguntam a comparação, a diferença entre virada olímpica e virada simples, a primeira coisa que querem saber normalmente é se a virada olímpica é mais rápida, se eu ganho tempo com a virada olímpica. Já pra matar esse assunto, já pra matar essa questão, a virada olímpica é mais rápida sim? Alguns décimos de segundo. Como assim, Rodrigo? Décimos de segundo? Isso mesmo. Pra galera top, alto nível, nadador ali, olímpico, mundial, a virada olímpica é mais rápida. Só que é pouquinha coisa. Pra nós, meros mortais, que fazemos o nosso treininho ali durante a semana, no fim de semana, em questão de tempo, a diferença vai ser mínima. Porque dificilmente a gente consegue fazer uma virada olímpica tão mais rápida pra ganhar só alguns décimos de segundo. Eu vou te dar um exemplo. Eu, Rodrigo, a minha virada olímpica é ruim. Como assim, Rodrigo? Você faz uma virada olímpica ruim? Faço. Por quê, gente? Porque, olha só, eu faço a virada olímpica ali, eu sei fazer, mas a minha virada olímpica não é tão rápida. Olha, se eu comparar com a minha virada simples, a virada simples sai muito melhor, sai mais eficiente. Então, por isso que eu tô dizendo, pras pessoas normais, pras pessoas comuns, a virada olímpica nem sempre vai ser tão rápida. Mas, Rodrigo, se a virada olímpica é esse tantinho mais rápida pros nadadores de alto nível, por que que no peito e no borboleta eles não fazem essa virada? Por causa da regra. Olha só, no peito e no borboleta, a regra diz que você tem que tocar a parede com as duas mãos simultâneas. Então, você é obrigado a tocar com as duas mãos. Na mecânica do movimento, se você chega até a parede com as duas mãos, não tem sentido você chegar e ainda fazer a cambalhota pra fazer a virada olímpica. Já no costas e no crawl, no livre, que seria o crawl, a regra diz que você tem que tocar a parede. Então, por isso que se faz a virada olímpica, porque você já toca a parede com os pés fazendo a volta. Peraí, Rodrigo, então você tá dizendo que pro iniciante é melhor fazer a virada simples? Sim, estou dizendo. E, Rodrigo, você também tá dizendo que fazer a virada olímpica é ruim? Não, não foi isso que eu disse. Olha só, vamos lá. A virada simples, ela é mais fácil de aprender e é mais fácil de executar. Então, o fato de você chegar na borda e não fazer a cambalhota, apoiar, voltar, tem uma mecânica mais simples de fazer. Pra quem tá começando, é legal porque você vai tendo mais condicionamento, você vai aprendendo a chegar e não parar na borda. Então, pro iniciante, a virada simples é melhor sim. A virada olímpica, ela vai ser muito útil quando você já estiver num nível um pouquinho mais ali intermediário, que você quiser trabalhar mais condicionamento. Ela te ajuda a trabalhar mais a respiração, porque você tem que bloquear. Ela vai te forçar um pouquinho a mecânica da respiração durante todo o movimento. Então, a virada olímpica, ela vai te ajudar muito mais a trabalhar o seu condicionamento, a fazer aquele treino mais rodado do que a virada simples. Um dos pontos mais importantes das viradas é que você consiga tocar a parede e sair bem, sair forte. Ou seja, fazer aquela impulsão, conseguir sair nadando lá na frente. Se você faz a virada olímpica, por exemplo, mas não consegue tocar a parede direito ou não consegue dar essa impulsão, a gente precisa treinar mais. Por isso que no começo é muito mais fácil a virada simples pra você aprender a fazer essa saída da parede. Deixa eu te dar mais algumas dicas de virada. Aqui em cima vai aparecer um card com mais informações. E lá no final do vídeo, eu vou deixar a sugestão pra vocês assistirem também. Mas tem três coisas que são muito importantes na virada. Primeiro, você não respira olhando pra frente. Especialmente na virada olímpica. Você não vai nadando e você levanta o pescoço aqui pra frente pra fazer a virada. Não, não pode. A última abraçada, você respira a lateral, abaixou a cabeça e continua. Segunda dica, você não pode deixar de respirar. Se você vai fazer a virada olímpica, você precisa controlar a respiração. Se você vai fazer a virada simples, você tem que levantar a cabeça pra respirar e depois afundar de novo. Então não deixa de respirar durante as viradas. Aliás, esse negócio de respirar durante a virada, você já entrou água no seu nariz quando você fez a virada olímpica? Coloca aqui nos comentários. E como prometido, dá uma olhada aqui que tem mais vídeos pra você. Se você quiser aprender a virada simples ou a virada olímpica ou outras coisas também, assiste os outros vídeos. Galera, e não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar com todo mundo. E vai lá no Instagram, hein? Esse é o canal. Nada mais. E vai lá no Instagram.